Oi gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa que eu faço muito aqui pra mim e que eu adoro com uma coisa super simples, coisa que todo mundo tem em casa e eu adoro fazer pra mim e me toquei que eu nunca tinha ensinado pra vocês aqui no Youtube. Vou mostrar pra vocês o que é. É isto aqui, isso é um organizador e ele é feito com caixa de sapato e a gente normalmente gosta de jogar as caixas de sapato tudo fora. Quer dizer, a gente não, eu não jogo nada fora. E aí dá pra fazer tanta coisa legal pra você levar coisa pra um lado ou pro outro, pra organizar leitos, pra organizar agenda, pra organizar tranqueira, um monte de coisa. Eu tenho vários. Eu coloquei essas duas aqui, tem uma outra ali do lado e eu vou ensinar pra vocês como é facílimo de fazer. Vou ensinar como é que faz a base, tá? O revestimento vocês revestem com o que vocês quiserem. Essa aqui, por exemplo, eu revesti com papel contact. Esta aqui eu revesti com pedaços de folha de revista e fica muito bacana. Colei todos os pedacinhos de papel de revista e depois impermeabilizei com cola branca. Então, super, super fácil de fazer e você pode fazer em vários padrões que dê pra combinar com as coisas da sua casa. Então, vamos lá que eu vou mostrar agora como é que faz. Preste atenção. Aliás, dá uma pause, vai ali, pega uma caixa de sapato, uma régua, um lápis e uma fita adesiva e um estilete. Pronto, é com isso aí que você vai precisar. Volta, sai da pausa e vem fazer junto comigo que você vai amar fazer isso. Muito fácil, muito rápido e fica muito bacana. Vem, vem, vem que eu vou te ensinar. Aqui a gente tem a caixa e a tampa. Primeira coisa que a gente vai fazer é medir o meio dessa parte mais larga. Eu gosto de trena porque, ó, dá pra medir certinho. 28, aí o meio aqui é 14. Marco aqui. E aqui eu vou marcar oito de cada lado. Essa medida aqui serve pra maioria das caixas, tá? Oito de cada lado. E aí eu vou fazer um traço. Assim. E assim. Fiz um V aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou cortar esse lugar. Primeiro eu vou confirmar que é importante estar certinho, tá? Então, agora eu vou cortar. Pronto. Pronto. Já cortei um lado. O que é que eu faço com o outro? Com o outro, eu meço só o meiozinho aqui, que é 14. E aí, eu já uso isso aqui de referência, ó. Posiciono a pontinha lá, onde eu risquei. E faço o risco pra ficar exatamente igual. Pronto. Pronto. Tá cortado os dois lados. O que é que eu vou fazer aqui agora? Agora eu vou fazer uma marcação só pra ficar fácil de dobrar. aí, eu marco aqui. De um cantinho a outro. E do converso do estilete, eu faço uma marquinha pra ficar fácil de fazer isto, ó. E aí, eu vou unir com uma fita crepe, uma fita durex, o que vocês tiverem em casa. E aí, eu vou pegar aqui. Às vezes a caixa vem com um buraquinho assim O que é que eu faço? Eu passo uma fita crepe dos dois lados no lugar do buraco Pra depois ficar fácil de... Tá, deixa eu tirar essa pulseira Que ela fica fazendo um barulho chato Batendo aqui na mesa Espera, espera Aí você fez e ficou faltando o que? Qual é a diferença? Está aberto aqui desse lado Aí o que é que você vai fazer? Com a tampa você vai posicionar aqui, ó E vai ver onde acaba Ó Onde você tem que cortar Aí eu marco Dos dois lados, ó Posiciono aqui dentro Como se estivesse mesmo fechando E marco os dois lados O que é que aconteceu? Eu tenho as marcações aqui E aí eu vou Vou fazer um risco que eu vou cortar neste lugar Pronto 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 Tá bem cortadinho O que é que eu faço? Coloco aqui E passo fita Pra prender Pronto Pronto Aí Ó Já temos Um organizador Que dá pra você Colocar todas as coisas E levar por aí Se você for uma pessoa Que gosta ainda De caprichar mais ainda O que é que você pode fazer? Você pode Fazer um corte aqui, ó Um corte assim Pra quê? Pra você segurar com a mão Eu prefiro fazer assim Porque às vezes eu gosto De colocar coisa Pesada E Gosto de colocar coisa Pesada Então eu seguro Assim mesmo E aí Para colar É muito fácil Eu vou Ensinar Se você tiver O papel contact É só você Sair medindo Cortando os pedaços E colocando o papel contact Aqui Se você quiser Fazer Igual a esta Eu vou Ensinar Como é que faz Você vai usar Cola Então eu coloco A cola aqui Eu pego Folha de revista Qualquer coisa E corto em pedaços E eu vou trabalhar Da seguinte forma Você pode começar Tanto por dentro Como por fora Vou forrar Só uma parte de fora Para vocês Entenderem como é Então eu venho Com o pincel Passo cola Às vezes Eu gosto até De fazer assim E já espalho 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 a cola E venho Colando o papel Aí colo aqui Passo mais aqui Na beiradinha Então Com o próprio Excesso E isso aqui Eu vou deixando Aqui do lado Para poder Virar Depois Tá Super fácil De fazer E que depois Dá um efeito Bem bacana Viram Como ficou Depois que tiver tudo seco Você vem e passa cola Pura Por cima Assim Que aí Quando secar Vai ficar Todo impermeável E vai ficar Desse jeito Ó Bem acabadinho E dura Viu gente Dura Pra caramba Dura pra caramba Eu vou terminar De forrar aqui E já já Vim mostrar Pra vocês E enfim Terminei Olhem como ficou Gente Adoro Adoro Fazer essas caixinhas Porque elas são Super práticas Pra organizar As coisas Eu uso Várias Assim ó Nos meus armários E eu deixo Tudo bem Arrumadinho Então Se você gostou Divulga Nas redes sociais Lembra de clicar Em curtir E E só Acabou Um beijo Tchau E até o próximo Tchau gente